João Magalhães, nós vamos trazer agora um pouco da situação do Partido Renovação Democrática, que é o partido do prefeito de Terezina, Dr. Pessoa. O que acontece? O partido montou uma chapa de candidatos a vereador de Terezina. No entanto, após a formatação da chapa e o fim da janela partidária, o partido vem perdendo nomes. Nomes que seriam fundamentais para somarem votos ao partido. Me refiro aqui ao vereador Marquinhos Costa, que não é mais candidato à reeleição e aderiu a Fábio Novo. A vereadora Graça Amorim, que está no partido, é candidata, mas perdeu o mandato. O suplente de vereador Joninha teve aproximadamente 3.300 votos em 2020, ou seja, uma liderança realmente expressiva. Ex-vereador também. Nos corredores, nos bastidores, já circula a informação de que não deve disputar a eleição pelo partido, alguns aliados já confirmam essa informação. Então, o PRD precisa ser todo repensado. A estratégia precisa, de fato, ser replanejada para essa eleição proporcional. Sobre o assunto, nós conversamos com o empresário Tiago Duarte, que é candidato a vereador pelo partido, o partido do prefeito. Vamos acompanhar. Filiado ao PRD e um dos mais próximos ao prefeito doutor Pessoa, o empresário Tiago Duarte encerra rumores e reafirma candidatura à Câmara Municipal de Teresina. Eu, quando eu entro numa missão e num propósito, que eu levo a minha campanha de vereador de Teresina, desde quando eu entrei nas eleições de 2022, que eu disputei a eleição de deputado federal, se for uma missão de vida, é um propósito que eu tenho, que Deus está me dando para me honrar. Eu não vou desistir jamais de eleição. Estou mais forte do que nunca. O candidato reconhece que o partido passa por uma reorganização na estratégia proporcional, após a perda de dois vereadores e um suplente. Inclusive, nosso partido é um partido que, apesar das percas que teve o PRD, mas continua fortalecido, só precisamos se organizar mais e melhor, para a gente poder conseguir cinco a seis cadeiras na Câmara de Vereadores. Agora, desistência comigo é zero chance. O PRD é o partido do prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Para os candidatos a vereador, a associação com a imagem da gestão atual é considerada positiva. A associação com a gestão atual, a gente tem aí os números, que não mentem. Por toda Teresina, nós temos um canteiro de obras. Nessa gestão, tem trabalhado muito. A gente também tem ajudado muito no estreitamento que a gente fez quando teve um cargo na prefeitura com o governo federal. Está a olhos nus aí para toda a população de Teresina. Eu acredito que a população está enxergando isso, que vai dar uma oportunidade novamente para o doutor Pessoa continuar esse trabalho que tem sido feito. E a gente vai estar aqui na Câmara ajudando nesse conjunto para fortalecer ainda mais a gestão. Olha, João Magalhães, esse pleito tem registrado essa particularidade. Até então, a gente via muita discussão até o fechamento da janela partidária. Depois da janela, todo mundo seguia firme onde estava. Agora, não. Pessoas desistindo, pessoas mudando de lado, pessoas deixando de ser candidato. É realmente, assim, uma forma de desmobilizar as chapas. Olha aí, pelo andar da carruagem, acho que até o dia da eleição a gente vai tendo surpresas. Ontem a gente anunciou candidatos a vereadores do PSDB, que está ao lado de Fábio Novo, mas aderindo à campanha de Silvio. O PSDB passa, de certa forma, o PRD, aliás, passa por esses problemas. E mais, são desafios que cabem à articulação dos partidos tentarem contornar. E, claro, buscar reforço. Afinal de contas, a gente ainda está em campanha eleitoral, ainda dá tempo de se movimentar. Não no sentido de atrair candidatos, mas de buscar fortalecer os nomes que já estão na sigla. O PRD, de fato, tem um grupo, um número muito alto de candidatos competitivos. Agora, quando o Tiago Duarte fala em eleição de cinco, seis cadeiras, é bom lembrar que, assim, pegando o quociente eleitoral das últimas eleições, a gente está falando de quase 80 mil votos. É um número muito expressivo para qualquer partido aqui em Teresina. Se a gente for pegar, até os partidos que têm, de fato, uma chapa muito robusta, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, é muito difícil imaginar que alcance uma votação nessa casa de 80, de 90 mil votos. Mas é a expectativa de cada um, isso serve, inclusive, como discurso para motivar os demais candidatos. Afinal de contas, a campanha, ela sofre muito impacto disso. É preciso que a chapa de vereadores esteja motivada para ir atrás de voto, para aumentar sua votação e buscar o maior número de cadeiras. O PRD passou por um primeiro revés, que foi a saída do próprio presidente municipal do partido, que não deixa de ser um golpe muito grande. Afinal de contas, quando você tem um time, obviamente, aquele que mais você deve confiar é no presidente da sigla. À medida em que o próprio presidente, de certa forma, abandona o barco... Antes da convenção, na véspera da convenção. É claro que isso demanda dos que ficaram um processo de organização muito grande. Então o PRD, de certa forma, tem que ultrapassar esses obstáculos e tentar garantir a motivação dos candidatos para ver se alcança o maior número de cadeiras possível. Mas, repito, tem nomes muito competitivos.